Nacife, o Bolsonaro ameaça aquela coisa toda, mas não é desprezível que ele diga que vai entregar todo mundo. Agora, o mandante pode delatar? Ele é, primeiro, é um covarde, um medroso. Mas o que ele tenta com esse negócio de delatar todo mundo é manter a tropa dele unida. Se não me der, daqui eu te der. Então, você vê, rapaz, como? A máfia tinha pactos de sangue que tinha muito mais honra pessoal do que isso. O Bolsonaro é um líder fascista medroso e a arma que ele tem para manter a tropa dele unida sobre a liderança dele é o seguinte, se você me der, eu te der. Rapaz, mas o Brasil conseguiu desmoralizar até o fascismo, rapaz, fantástico. Desmoralizaram até o fascismo. Vamos falar um pouco do Cid? Daqui a pouco eu trago aqui a divulgação do MST. O Mauro Cid, essa troca de... Deixa eu ler aqui a descrição do novo advogado dele. É o Bernardo Fenelon, que é um especialista em delação premiada. Quer dizer, o cara... Ou ele está dando um recado para o Bolsonaro, ou, de fato, ele está entrando um pouco nessa estratégia de realmente fazer a colaboração. Porque agora é salvo-se quem puder, né, Nacife? É. E o Bernardo Fenelon me lembra um frevo famoso, hein? Tem um frevo histórico que tu fala em Fenelon. Mas é... É. O Pedro Salgado, o Guilherme, Fenelon, cadê seus blocos famosos? Aliás, é preciso ir para Recife com o Adão e Cotinha lá, porque o Brasil está acordando de novo e Recife me dá um... Dá um comichão, né? Comichão de energia aí, que fantástico é isso. Mas é um jogo aí, porque ninguém sabe. O Bolsonaro, quando ele... Hoje tem a notícia que o filho Carlos Bolsonaro não deixa mais o pai entrar no próprio Twitter, né? É uma demandada, né? É uma demandada. Se o chefe entra em pânico, se o chefe entra em pânico, que nem ele entrou, se manda, antes da tentativa de golpe aqui, para... Se usufruir, se o golpe der errado, mas não se comprometesse, se desse certo, mas não se comprometesse se o golpe desse errado, isso aí deixa insegurança em toda a tropa dele, né? E com essa insegurança aumenta a possibilidade de delação. E a defesa dele é isso. Se você me delatar, eu te delato. Rapaz, é a coisa... É humilhante, é humilhante, cada vez que a gente vê o nível do Bolsonaro, pensar que esse país ficou nas mãos desse pessoal, gente. É o que tem de mais primário, de mais... É miliciano, né? Não, e tem... E tem a questão da corrupção e da bandidagem, né? Mas tem também a questão da milícia, né? O Bob Fernandes, aliás, eu convidei o Bob para vir aqui em algum momento para conversar com a gente, ele descreveu, o Bolsonaro, ele foi assaltado em 95, você viu isso? Vi, vi. Foi assaltado em 95, em 1995, roubaram a moto e uma arma Glock dele, no Rio de Janeiro. Aí, um assaltante fugiu para a Bahia, ele foi pego oito meses depois, foi preso, foi levado para o Rio. No dia seguinte da prisão, ele apareceu suicidado, né? Na camiseta, na camiseta na grade. E aí... Era um nó de marinheiro e a família disse que ele nunca foi da marinha. É. Ah, você conhece a história muito melhor do que eu. E também ele descreve o fato de que a esposa e a sogra desse bandido aí e tal, que assaltou o Bolsonaro e se suicidou, né? Aspas. Também foram encontradas mortas um mês depois. Sabe? Complicado, né? Deixa um rastro, né? De destruição. Não, mas é isso. E daí entra, digamos, esse... Esse... Esse fato aí do Exército ter permitido que esses assassinos aí continuassem a solta aí, usando o nome do Exército, fazendo campanha no Exército, gente. Ele fez campanha na Academia Militar das Agulhas Negras em 2014. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. A desmoralização das instituições aí chegou num nível no Brasil que... Meu Deus do céu, né? E está piorando ainda, né? Já estava ali. É, e vem com o discurso de ódio lá atrás, aquele discurso de ódio manipulado desde 2005 pela mídia, diariamente, diariamente, criando a figura do inimigo, a figura do demônio, o Lula demônio, e deu nisso, né?